Fala galera de Hipertutoriais Dia 10 de abril de 2019, esses dias, foi anunciada uma das maiores notícias aí pra ciência, principalmente pra astronomia dos últimos anos Que foi a foto do buraco negro, isso comprova aí o que antes era mais uma teoria E pelo jeito a comunidade científica internacional está muito feliz com isso Agora, o que isso tem a ver com esse canal aqui, com hardware, com informática? Tem tudo a ver, graças a engenheira por trás do projeto, a Kiri Bulman Com essas notícias aí então dessa foto do buraco negro, saíram também algumas notícias da Kiri E fotos com ela segurando vários HDs e notícias a respeito dela especificamente Então assim pessoal, a Kiri, ela era estudante do MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts E ela se envolveu alguns anos atrás no projeto aí dos radiotelescópios pra tentar fotografar buracos negros O nome do projeto que possibilitou essa foto do buraco negro é Event Horizon Telescope Que eles abreviaram por EHT Que é basicamente uma instituição científica, um projeto No qual essa Kiri estava envolvida Pra ligar vários radiotelescópios no planeta Terra Pra formar como se fosse um radiotelescópio só Um único telescópio gigante, quase do tamanho do planeta Terra Então segundo algumas fãs de informação, a Kiri, ela era formada em ciências da computação, engenharia elétrica ou eletrônica, se não me engano E ela criou um algoritmo chamado SHRP, que pega aí fotos de diversos telescópios e retira os ruídos das imagens Então nesse projeto do EHT Foram usados oito radiotelescópios E eles miraram mais ou menos na mesma direção Tiraram várias fotos mais ou menos da mesma região E aí esse algoritmo da Kiri pegou foto de oito telescópios E foi removendo os ruídos das imagens E sobrepondo a parte boa das imagens de todos eles Pra criar essa única foto aí perfeita do buraco negro Como se fosse um telescópio só, uma foto única E aí que entra a parte de computação e informática nesse projeto Todas essas fotos aí dão um volume de dados enorme Gerou, segundo algumas fontes de notícia, oito petabytes de informação Só pra vocês terem noção, pessoal Um petabyte é igual a mil terabytes Hoje em dia, pra nós usuários comuns Nós encontramos nas lojas de informática HDs com um terabyte Seriam preciso oito mil HDs de um tera Pra guardar as informações dessa única foto do buraco negro Mas é claro que a Kiri não ia usar aí oito mil HDs Eles devem ter acesso a coisas melhores Eu sei que qualquer usuário comum hoje em dia Pode conseguir na internet pra comprar HDs de dez tera Mas se eu não me engano também existem HDs de cem tera Então tem a foto aí da Kiri com vários HDs Que foram usados pra armazenar aí o tamanho da foto do buraco negro E o que ela criou aí na parte de programação foi incrível Esse algoritmo SHRP Pra realizar toda essa tarefa enorme aí De juntar as fotos em uma só e tirar os ruídos Realmente tudo que sai lá do MIT nos Estados Unidos Geralmente é tecnologia de ponta Eu espero que tenham gostado dessa curiosidade Se gostou deixa um like nesse vídeo Se inscreva aqui no Hipertutoriais E dê uma olhada nos nossos outros vídeos Espero vocês nos próximos e valeu! Tchau! 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 Tchau!